Along, serviço de contabilidade para quem busca autonomia, segurança e praticidade para trocar os negócios. Entre em contato pelo e-mail along.grupalong.com.br Voltamos a ficar no ar no Facebook e no YouTube da Antena Esportiva. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos de volta para você. São as emoções da grande final da Taça Corcovado entre América e Friburguense. Por enquanto vai dando frisão 1x0. E agora tem um jogador do Friburguense caído no gramado, Lucas Rosendo. Me parece ser o Jefinho, não é isso? Isso, é o Jefinho que está se levantando e o Friburguense ele vai mudar. Vai sair com a camisa meia dúzia de gão para entrar. Cardinho. Repete aí a mudança, Rosendo. Não entendi, perdão? Repete aí a mudança no Friburguense. Sai o camisa meia dúzia de gão para a entrada do 16, Ricardinho. Portanto, de gão saindo para a entrada do... Contra, contrário. Saiu de gão, entrou o Ricardinho. Ah, então. Saiu de gão, entrou o Ricardinho no time do Friburguense e do Leite. E aí, o que é que muda no time do frisão? O Friburguense está precisando colocar aquela velocidade do primeiro tempo. O primeiro tempo foi a tônica do Friburguense, foi velocidade pelos cantos, bons passes no meio de campo e só a partir da segunda metade de campo, da terceira parte do campo que jogava a bola para os cantos para chegar com velocidade no canto da área. Está precisando organizar o meio de campo e o número 16, o lateral, entrou para dar aquela velocidade que o time parece que cansou do primeiro para o segundo tempo. Então entrou o lateral 16, Ricardinho, para dar mais empenho e vontade para o ataque de Friburgo. E agora o Friburguense tem mais uma falta pelo lado esquerdo de defesa e o jogador, na verdade, é pelo lado direito e tem um jogador sentindo por aí, hein, Rosendo? Na verdade, não foi marcada a falta, foi uma trombada que ele recebeu do Quaresma, né, o camisador de Murilo. Ele acabou caindo na lateral para o América, não foi marcada a falta não, Michael. Muito bem, está aí o detalhe do Lucas Rosendo no gramado de Moça Bonita. Temos agora 14 minutos e meio do segundo tempo, por enquanto 1 a 0 para o Friburguense. Bola com o América, Xay recebeu pelo lado direito, encara a marcação, passou pelo Ricardinho, não conseguiu passar pelo Michael. Botou velocidade, ligou o turbo, se mandava embora pelo lado esquerdo, foi desarmado pelo Lucão. E o Xay sai jogando, sai jogando errado, mas ele recupera. Bola com o Araruama, que entrega mais atrás para o Miguel. Começa tudo de novo o América, em busca do gol de empate. O América buscando o título da Toça Corcovado para selar o acesso para o campeonato carioca da Série A do ano que vem. E agora o Ricardinho mal entrou em campo e recebeu o cartão, hein, Rosendo? Ele fez uma falta feia ali em cima do Miguel, que tentou dar a olhãoção nele, ele tentou dar a chamada banda e acabou de receber o cartão amarelo. Tem nem 5 minutos em campo, Michael. Pois é, rapaz. Então, Ricardinho, mais um amarelado quarto na equipe do Friburguense. O América tenta a investida no campo de ataque pelo lado esquerdo. Corta a zaga do Friburguense. O América recupera e o Vladimir acabou cometendo falta. E o árbitro, Diego da Silva Lourenço, resolveu fazer o que os bancos fazem. Distribuir cartões, hein, Rosendo? Exatamente. Ele está distribuindo cartões, já o segundo em menos de um minuto. E a falta agora foi do capitão Vladimir, chegou, deu uma entrada dura ali, no camisa 5, o Jefinho. Muito bem. Então, Vladimir, mais um amarelado, segundo amarelado no time do América. Terceiro? Terceiro. Quem receberam os cartões no América, Rosendo? Lucão, Quaresma e agora o Vladimir. Ah, muito bem. Está aí o detalhe do nosso Lucas Rosendo de olho em tudo. Desce o América com o Matias Sousa. Belíssimo lançamento no flanco esquerdo. A bola chegou no Pedrinho, dominou na parede da grande área, rolou para trás. E o corte do Raniel chegou rasgando e quase essa bola foi parar na rua. Agora sim, a bola quicou dentro do estádio, mas acabou parando na rua. E o Manuel favorece o América. O Manuel já cobrado pelo Quaresma dentro da área, o corte do Diego Ibrahim. E o Friburguense faz a operação limpeza. Jorge Luiz completa, tira a bola de lá. Mas a segunda bola é do América. Miguel tenta trabalhar. Apertado pela marcação do Jefinho, rolou na direita para o Julinho. Julinho pressionado, acabou se desentendendo com a bola. E ela saiu pela linha lateral. É posse favorável à equipe do Friburguense, Eduardo Leite. O Julinho está se perdendo com a bola desde o primeiro tempo. Ele tenta fazer jogada e não consegue, reclama. Mas quem eu vi de destaque foi esse 16 que entrou o Miguel. Ah, o do América. É, o volante, zagueiro, entrou, é xerifão ali. Ele dá passe, ele comanda, ele gesticula. Ele está comandando a zaga americana aqui. Entrou com tudo. O carequinha número 16 do América. E agora o Friburguense ganhou um escanteio gratuito, hein, Lucas Rosendo. O Vladimir está sozinho, tentou fazer o domínio, errou a bola. Tem para a equipe do Friburguense, Michael. Vem Chubeirinho, segue 1 a 0 para o Frisão. Escanteio que vai ser cobrado pelo Jorge Luiz, lado esquerdo. Levantou a bola para o meio do formigueiro, desvio de cabeça. Para fora pela linha de fundo. O Raniel subiu no segundo andar, testou, dividiu com o marcador pelo alto. E ganhou mais um escanteio, hein, Rosendo. Isso, ele dividiu no cruzamento, né, no escanteio. Ele dividiu, conseguiu o perfeito, zagueiro do América. A bola desvia novamente na zaga, é mais o escanteio. Vem Chubeirinho, Michael. Jorge Luiz, de novo, na cobrança. Levantou para o meio da área, tira a zaga do América. Matias Souza moraliza tudo e tenta armar o ataque. Julinho trabalhou na frente com o Chayda. Um minuto no peito, botou no terreno, empurrado pelo Diego Ibrahim. E é mais um amarelado no jogo, hein, Rosendo. Mais um amarelado. Já é, pela minha escuta, o quinto do Friburguense. Diego Ibrahim, depois de uma falta... Talha, Michael, que o técnico Gadão pediu para ele fazer essa falta. Muito bem, então é o quinto cartão amarelo mostrado para jogadores do Friburguense nesta final da Taça Corcovado. E por aqui desceu o América pelo lado esquerdo com o Quaresma. Parou, dominou na frente do Murilo, tentou cruzamento. A bola bateu no Murilo e o Jefinho completou a operação limpeza. O Dedé tentou fazer o lançamento para o comando de ataque. Pegou mal na bola. A sobra fica com o Miguel. Miguel trabalhando com o Vladimir na linha divisória do gramado. É o América se armando para chegar ao ataque. Lucão trabalhou com o Julinho. O Julinho devolveu no Lucão. O América tenta chegar ao gol de empate aqui em Moça Bonita de Gala, Rosendo. No detalhe aqui também, o lateral esquerdo de Gão que saiu para a entrada do Ricardinho, ele teve uma torção no tornozelo, por isso o motivo da substituição. Muito bem, então foi uma substituição por lesão. E agora no lançamento para a grande área do Friburguense, o Julio César ficou sentindo e ele está caído no gramado, hein, Rosendo? É, dividida lá no alto. Ele acabou levando a pior na hora da queda. Ele acabou batendo com a parte das costas no chão, certo? E está lá caído, vai receber o atendimento médico. E nesse momento temos a parada técnica, Michael. Se tem parada técnica aqui no som da antena esportiva, tem Eduardo Leite comentando e analisando tudo o que já aconteceu nesta etapa final aqui em Moça Bonita de Gala, Edu. Primeiramente ali foi a tentativa do Afonso com o zagueiro Julio César. O Afonso acabou dando um suco na cabeça dele e ele caiu de costas, ainda está sendo atendido. O América voltou, voltou com vontade, mas ainda falta chegar com mais precisão para empatar o jogo. O clube Friburguense deu uma melhorada, conseguiu umas chegadas agora ao ataque, com um pouquinho de perigo e assim como no primeiro tempo, só que ao contrário, no primeiro tempo só deu Friburguense até a parada técnica. E no segundo tempo só está dando América. O Cadão agora vai ter meia hora para acalmar os ânimos, porque muitas faltas. O clube de Friburgo já tem cinco cartões amarelos e com esse jogo pegado, provavelmente algum cartão vermelho pode surgir. Então cada um tem que pedir calma aos seus combatentes para que o time chegue completo ao fim do jogo. Lembrando que se o América conseguiu empate e ao fim dos 90 minutos o jogo terminar igual, teremos pênaltis. E se o Friburguense chegar com menos um, o América terá que tirar o número igual de cobradores da lista. Muito bem. Estas foram as palavras do nosso Eduardo Leite aqui no som da Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer o web rádio manual que vai ser cobrado pelo América. 20 minutos do segundo tempo. O cronômetro volta a ser ativado na jornada antenada. Quaresma, a balança esqueleto, trabalhou com o Matias Sousa na parede de grande área da evolução. No Quaresma tentou chapelar o Jorge Luiz. E o toque de mão do camisa 10 do Friburguense. Por isso é falta para o América. Ô, Rosendo! Confusão, Michael. Confusão no campo. Opa! Tempo fechado aqui em Moça Bonita. Os jogadores das duas equipes discutindo. E isso já estava previsto, né, Rosendo? Pelo que aconteceu já no início do jogo, né? Sim. Os ânimos estão muito exaltados. Certo? E a gente viu um princípio de... Com o camisa 5, o Jefinho e o camisa do... O camisa... O Pilo e o camisa... O capitão da equipe do América. Michael, vai... O América vai entrar o 19, Rafael. Daqui a pouco vai mexer o América. Antes disso, o Mecão tem uma falta a ser cobrada. Rafinha na cobrança. Levantamento fechado. Afonso! Espalma o goleiro do Friburguense. Manda a bola por cima do travessão. E cede a escanteio para o América. Cobrança venenosa do... Nosso... Pedrinho, hein, Rosendo? Bela cobrança do Pedrinho. Que é uma bela defesa... Afonso. E mexe o América, Michael. Entrou o 19, Rafael, o Carioca. Pedrinho na cobrança de escanteio. Fechado! Pra fora! Essa assustou e muito o goleirão do Afonso. Assustou a torcida do Friburguense. Quase, quase um gol olímpico, Lucas Rosendo. Quase, quase uma pintura aqui em Moça Bonita, perdão. E o Pedrinho tentou bater direto. O goleiro Afonso tomou um susto, pois ele estava um pouco mais pra sua esquerda. Quase que a bola entra, foi por cima do gol. Tiro de meta para o Frisão. Segue 1 a 0, Friburguense. White Truckers, especialistas em rastreamento. Você é conectado ao seu veículo 24 horas por dia. Chame o Luiz pelo telefone 21-98803-1519. E agora o América tem uma falta a ser cobrada na linha divisória do gramado. Falta já cobrada. E agora a segunda falta seguida. O tempo começa a se fechar de novo aqui em Moça Bonita dentro de campo. E o América vai para o ataque de novo pelo lado direito, o Chay. Tentam fazer o giro na frente da marcação do Ricardinho. Voltou bola para o Miguel. Lançamento mal executado pelo camisa 16 do Mecão. E o manual favorece ao Friburguense, que vai mudar de novo, hein, Rosendo? Daqui a pouco a informação do Lucas Rosendo, diretamente do gramado. Está na escuta, Rosendo. Baicão, mudança no Friburguense. Vai entrar o camisa 20 de Guinho e sair o camisa 5, Jefinho. É uma substituição de Inho por Inho, Edu Leite. É a saída do Jefinho para a entrada do Dieguinho. E aí? E aí que agora o América na outra mudança, ele colocou o 19 ali, o Rafael Carioca, para dar mais altura nesses cruzamentos e tentar o gol de cabeça. Em contrapartida, o técnico Cadon colocou o Ricardinho para tentar tirar essa possível vantagem do América. Aqui eu já vi o Dieguinho na marcação aqui também atrás dos atacantes americanos. Lançamento para o campo de ataque do Friburguense, o corte do Quaresma. O América tenta se mandar para o ataque, mas ali a sobra ficou com o Dieguinho, que apelou para a falta. Por isso, o América tem a posse de bola. Falta já cobrada. O América tem pressa. 1 a 0, Friburguense. Por enquanto, a taça Corcovado vai indo para a região serrana, vai indo para Nova Friburgo. Bola com o América no campo de defesa. Lucão trabalhou com o Vladimir. O capitão do América carrega a bola até a linha divisória do gramado. Para, olha, pensa a jogada. Trabalhou o cortinho com o Miguel, cercado por dois jogadores do Friburguense. A troca de passes na esquerda e a falta em cima do Quaresma, que tentava receber a bola para tabelar com o Miguel. A falta já foi cobrada. O América trabalha no campo de defesa mais uma vez com o Lucão. Lucão trabalha com o Julinho. Julinho encara a marcação, leva a bola até a linha divisória do gramado, entrega para o Matheus Babi na frente, mas o Matheus Babi não conseguiu fazer o domínio com qualidade. A sobra ficou com o Julinho. Julinho trabalhou mais atrás com o Araruama. Araruama que fez um dos gols da vitória do América sobre o Duque de Caxias na semifinal. E você acompanhou aqui no som da antena esportiva. Bola atrasada até o goleiro Deola, que despacha a bola para o campo de ataque. A disputa aérea. O Friburguense ganha. Bola com o Toshia. Toshia rolou. Nas atrás para o Murilo. Murilo tenta ligar o turbo. Rente a linha lateral. O passe na frente para o Dedé, que estava na banheira, com direito a sabão, bolinha e patinho de borracha. Ô, Rosendo! Estava muito impedido. Ele já sabia tanto... Ele nem chegou a correr para a bola direito. A bola já está com o América novamente, Michael. Bola com o Miguel pelo lado esquerdo. Miguel trabalha mais atrás com o Araruama. Araruama na intermediária. Rolou para o Chai. De primeira para o Julinho. Julinho olha. Para. Pensa jogada. Entrega. Para o Matheus Babio. Passe por elevação. O pivôzão do América tenta achar alguém. Achou. O Miguel mais atrás. Pelo lado esquerdo. A abertura para o Quaresma. O ataque é bom. Levantamento para o meio do Formigueira. Cabeçada do Rafael Carioca. Defendeu Afonso. Mais uma boa jogada construída pelo lado esquerdo. E o América chega nas jogadas aéreas. Rosendo. Miguel achou o Quaresma na ponta esquerda. Que ele já praticamente abandonou a lateral. Fez o cruzamento. E o Rafael Carioca tentou testar no primeiro pau. No segundo pau. Perdão. Olha o América. Olha o América chegando. Bola dentro da área. O corte da defensiva do Friburguense. É o América ligado. O América buscando o gol de empate. Mas o Friburguense tenta a resposta. Lançamento para o Toshia. Não deu em nada porque o Japa estava em posição irregular. E ficou caído no gramado. O árbitro pede para que o jogo segue. E o América está no ataque. Bola para o Miguel. Na ponta esquerda tentou o passe. Não conseguiu. Foi desarmado. O Friburguense tenta se mandar com o Jorge Luiz. Atropelado. Falta nele. Tem um jogador do Friburguense caído no campo de defesa. É o Diego Ibrahim. Enquanto o Jorge Luiz que estava na jogada posterior. Já está de pé. Está tudo bem com ele. Né Rosendo? Segue um para o Friburguense. Zero para o América. Falta já cobrada. O Friburguense tenta o ataque. O Toshia foi empurrado. É falta nele. Lucas Rosendo. É. O Diego tentou tomar a frente dele no ombro. O ombro acabou chegando nas costas do Toshia. E cometeu a falta. Mais uma falta. Maicon. Só no detalhe aqui. Que o técnico Cadão toda hora conversa com o seu auxiliar. Pode ser que daqui a uns minutinhos venha a mudança do Friburguense. Maicon. É. O Friburguense já processou duas substituições. Ainda tem direito a uma. Dieguinho na cobrança de falta. É pelo lado direito. Lança. Aumento para o meio da área. Raniel subiu. Tira a zaga do América. E agora tenta armar o ataque. Chay. O passe de chaleira. Não deu em nada. O Friburguense rebate. Fica um pingue. Pongue danado no gramado de Moça Bonita. A bola fica pererecando ainda. Julinho briga por ela. E o manual favorável ao Friburguense. Manual já cobrado pelo Jorge Luiz. Tentou acionar o Maicon na esquerda. Chegou bem. O Vladimir na antecipação. Fazendo o corte. E o América sai jogando errado. Maicon recebeu dentro da área. O cruzamento rasteiro. Esquares. Mas ficou com o passe. Evitou o pior na zaga americana. O América proporcionando problemas de coração nos torcedores em Rosendo. O Chay tentou puxar o contra-ataque. O camisa número 8. O Maicon chegou por trás dele. Fez a falta para parar o contra-ataque. Bola com o Mecão. Já Maicon. O América tentou ataque pela intermediária com o Pedrinha. Acabou errando o passe. O Friburguense tenta se mandar. Bola na direita com o Toshia. O japonês domina. Tenta a jogada individual. Foi derrubado. É falta nele. Diga lá, Edu Leite. O Rosendo pode confirmar para mim. Mas eu acredito que ele deu mais um cartão ali. Para mim, eu acho que foi para o 9. O Dedé. Na jogada aqui, na última jogada. Daqui a pouco, o Lucas Rosendo vai confirmar se houve cartão amarelo. No lance anterior. Mas o Friburguense tenta o ataque. Toshia recebeu a sobra. Ligou o turbo. Se manda. Vai embora. Invadiu a área. Perdeu no corpo a corpo. Para o Vladimir, que fez ao Pernambuco. O Friburguense fica com a sobra. É falta para o Friburguense. Não assinalada pelo árbitro. E por isso, a revolta no banco de reservas do time da região serrana. Hein, Rosendo? O Dedé ficou parado olhando a bola, achando que o juiz ia dar falta. O juiz deu uma vantagem. Ele tentou ir para o lance e não conseguiu. Perdeu a bola e segue o jogo. No lance, não teve nenhum cartão amarelo. E só para avisar que ela já está no campo. Muito bem. Então, a Taça Corcovado esperando o vencedor de América e Friburguense. Por enquanto, a Taça Corcovado vai indo para a região serrana. Mas o América insiste. Vai à luta. Pelo lado esquerdo. Com o Pedrinho. Foi desarmado. Bonito. Na bola. De boa. Pelo Murilo. Que diz. Qual o lançamento para o campo de ataque agora, Eduardo Leite? Daqui a pouco você opina. Porque ficou um duelo entre ataque e contra defesa, hein? Foram comercializados 295. Segura aí, olha. Segura aí. Porque desce o América com o Xai. Lançamento para dentro da área. O corte do Júlio César. Corte parcial. A bola sobra com o América. Araruama com o Miguel. Miguel levantou a cabeça. Descolou o passe. Cumprido para o Rafael Carioca. Saiu o goleiro Afonso para fazer a defesa. Eduardo Leite. Agora ficou um duelo entre ataque e contra defesa, hein? Fica... Ficou um duelo... Ataque americano contra a defesa de Friburgo. Mas... Assim como no primeiro tempo, ainda falta aquele último passe. O goleirão Afonso está tranquilo. Tranquilo e favelável, como já dizia o poeta. Está tranquilão lá atrás. Sem nenhum perigo para sua meta. Apesar das boas investidas do número 14, o Chay, que entrou com vontade. Além do número 16, Miguel, que continua organizando o meio de campo do América aqui em Moça Bonita. Rosendo, você tem informação de público e renda aqui em Moça Bonita? Exatamente. Foram comerciais vendidos antecipadamente. 295 ingressos. Temos 495 presentes aqui no estádio. De uma renda de R$ 4.090. Muito bem. Então, quase 500 pessoas acompanhando o América e Friburguense aqui em Moça Bonita. O América tem a posse de bola no campo de defesa com Araruama. Aos 33... 33 minutos do segundo tempo. Momentos de tensão para o torcedor do América e também para o torcedor do Friburguense. É a finalíssima da Taça Corcovado. Você curtindo aqui no som da Antena Esportiva um novo jeito de fazer o web rádio. E agora o Pedrinho sofreu a falta dentro do círculo central. O Toshia fica impedindo a cobrança de falta. Agora sim, a falta foi cobrada pelo time do América. Aqui vai a luta mais uma vez. Gola com o Julinho. O passe para o Chay, na direita. Chay, tenta ligar o turbo. Parou na marcação do Diego Ibrahim. O passe para o Araruama dentro da Araruama. Bateu cruzado. Defendeu Afonso. E espalmando para a linha de fundo e cedendo o escanteio para o Mecão Rosendo. Linda jogada do Araruama. Cortou o zagueiro, bateu para o gol. Linda defesa. Vem bola, Michael. Chay levantou a meia altura. Corta a zaga do Friburguense. Julinho não conseguiu dominar. O Friburguense corta de novo. Mas o América fica com a sobra. A abertura na direita para o Chay. Limpou o marcador. Limpou o segundo. Rolou para o Miguel. Cabe o chute. Bateu para o gol. Bateu para fora. E o Afonso pulou para conferir. O Rosendo pulou até de forma engraçada. Ele pulou para dizer que tentou. Mas todo mundo já viu que a bola ia para fora. Numa triangulação. Na tabela, perdão. Entre o Chay e o Miguel. Os jogadores que entraram no segundo tempo. O Miguel acabou batendo mal. Batendo para fora. Vem cobrança de tiro de meta. O jogador Afonso segue. 1 a 0. Frisão em Moça Bonita, Maicon. No Rio de Janeiro. Cidade linda e maravilhosa. 4 e 46 da tarde. É hora de você ficar atento ao tempo e ao placar. 35 minutos de luta da etapa final. Segundo tempo de partida no estádio de Moça Bonita. São as emoções da grande final da Taça Corcovado. O segundo turno do campeonato carioca da série B1. E no placar. Friburguense. Um dedé de pênalti. América. Zero. Antena esportiva. Um novo jeito de fazer o web rádio. E o Friburguense tenta o ataque pelo lado direito. O Dedé tentou fazer o cruzamento. A bola explodiu no Vladimir. E se perdeu pela linha de fundo. É escanteio para o Friburguense, Rosendo. Tentativa de chute ali do centroavante Dedé. A bola devia no zagueiro e vai para escanteio, Maicon. Daqui a pouco vai ter mudança no Friburguense. Esse escanteio que vai ser cobrado pelo Dieguinho. Lado direito. Levantamento para o meio da área. O desvio de cabeça do Júlio César. Para fora. Os zagueiros se aventurando na área. E quase ampliando o marcador, hein, Rosendo. Após o escanteio. A bola cruzada na área. A tentativa de cabeça que foi direto para fora, Maicon. O Graziele Art Designer. Onde a identidade visual vira arte. Saiba mais pelo Instagram. Graziele Art Designer. Ou pelo WhatsApp. 21-974-60-2406. O América tenta o ataque. Vladimir. O passe por elevação. Chegou no Rafael Carioca. Fez o pivô para o Pedrinho. Pedrinho aos trocos e barrancos. Tentou o passe na frente. Para o Matheus Babi. E a bola sobra nas mãos do goleiro Afonso. Que vai repor a bola em jogo para o Friburguense. O Frizão está vencendo o América por 1 a 0. Por enquanto, o América não garante a vaga para a Série A do Campeonato Carioca. Para o América se garantir na Série A. Hoje precisa vencer a Taça Corcovado. Não é isso, Rosendo? Só para trazer uma informação aqui, o Friburguense vai fechar a casinha. Vai sair o Dedé e vai sair o 14 Bruno. Portanto, o Dedé, centroavante, autor do único gol da partida até agora. Deixando o campo para a entrada do Bruno. Camisa número 14, Eduardo Leite. Foi isso que o Rosendo falou, né? Agora o Cadão fecha de vez a casinha no time do Friburguense. É, minutos finais de jogo. Agora resta ao Friburguense ou tentar chegar com mais empenho ou se defender para manter essa vantagem. A zaga ficou meio desestabilizada aqui. Aqui a entrada do Ricardinho. Ele chega aqui ao nosso lado. É baixinho, 16. Número 16 do Friburguense. Então entra o 14 lá do outro lado. E junto com o Raniel, dois... Dois... Dois pessoas altas para tentar amenizar os cruzamentos do América. E desce o Friburguense. O chute cruzado! Deola fez a defesa! Mandando a bola para a linha de fundo num bom ataque. Na finalização do Toshia, hein, Rosendo? Linda jogada do Michael, Toshia. Ele pegou a bola, fez o passe para o Michael que tentou o chute para o gol. Bela defesa. Bela, vem chuveirinho na área do Michael. Escanteio para o Reguinho. O Reguinho joga... Se levanta... E aí o Raniel na hora... Acabou escorregando. Mas a bola sobra na esquerda. Com o Jorge Luiz. Encara a marcação do Lucão. Pelo lado esquerdo. Jorge Luiz no Manamano. Tenta passar pelo zagueirão do América. Que não consegue... Dar sopa para o azar. E manda a bola para a linha lateral. É arremesso favorável. No frio. No ataque mais ágil. Funda aí do setor defensivo com o Julinho. Ele trabalha na de... Chai. Chai. De este... O passe para o Barrancos. Foi debulido. Bem o Miguel na bola do Japão. E se mandando... Ataque. A marcação. Routura na direita. Chega Julinho na... A marcação. Para o Miguel. Miguel. É o... A ação. Rolou. Para o Quaresma. Da grande era Quaresma. Exulando o Pedrinho. E as... Corta. O Pedrinho ficou pedindo o toque de mão do jogador do Friburguense. Mas o árbitro mandou o jogo seguir. O América desce. Quaresma. Lançamento. A bola passou por todo mundo. A bola passou por todo mundo.